O super professor Tiago Biagini Lima Dias da disciplina de filosofia do colégio Fernão Dias Baez apresenta a explicação da atividade de recuperação final da disciplina de filosofia. Preste atenção para conseguir realizar a atividade. Pessoal, muito bom dia a todos. Bom, estou gravando esse vídeo justamente para especificar os conteúdos para quem ficou de recuperação final na matéria de filosofia do primeiro ano do ensino médio, seja ele técnico ou regular, porque foram os mesmos conteúdos trabalhados. Então vamos lá. No primeiro trimestre, nós trabalhamos uma introdução ao conteúdo de filosofia. Então lá nós falamos sobre o conceito de filosofia, falamos também sobre mito e filosofia, qual que é a grande diferença entre mito e filosofia. Falamos sobre os filósofos pré-socráticos e sobre o início da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Falamos também, por fim, sobre as áreas e os temas que a filosofia aborda, como ética, epistemologia, política, filosofia da linguagem, lógica, raciocínio. Então falamos um pouco de uma visão bem superficial dos conteúdos que a filosofia aborda. No segundo trimestre, nós trabalhamos essencialmente epistemologia, que significa a teoria do conhecimento. Então falamos sobre o conceito de epistemologia, conceito de doxa, crença versus ciência versus conhecimento. Então nós trabalhamos um pouquinho esses conteúdos. Falamos sobre epistemologia na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Falamos sobre o método científico. No segundo trimestre, nós trabalhamos duas correntes filosóficas, o racionalismo e o empirismo. É muito importante destacar esses dois tipos aí de filosofia. E no terceiro trimestre, nós trabalhamos a questão da estética. O que é belo? O que não é belo? Como que a gente pode definir? Trabalhamos o conceito de juízo de valor, tá bom? E também trabalhamos o conceito de arte. O que é a arte e como que a arte está colocada dentro da sociedade. Vimos o conceito de estética na visão de Platão e o conceito de estética na visão de Aristóteles, tá bom? E por fim, vimos o conceito de indústria cultural, que se apropria da... O capitalismo, ele se apropria da cultura justamente como um mecanismo para gerar lucros e cada vez mais lucros, tá bom? Então, a atividade que vocês vão fazer. Vocês vão criar um texto falando sobre esses principais conteúdos aí que eu acabei de falar nesse vídeo, tá certo? O texto, ele tem que ter no mínimo 20 linhas, tá bom? Pode ter mais, mas no mínimo 20 linhas. E vocês vão fazer a descrição. Por exemplo, no primeiro trimestre, trabalhamos isso, isso e isso, cujo conceito é tal, tal, tal coisa, tá bom? Então, vocês vão fazer uma descrição desses principais conteúdos. Ah, professor, eu preciso colocar com mínimos detalhes e tudo mais? Não. Coloquem com as palavras de vocês, façam um texto tranquilo, um texto sucinto, mas que abranja aí todos os trimestres, porque é justamente essa atividade para verificar se vocês têm condições ou não de cursar o segundo ano, de ter o mínimo, a base para cursar o segundo ano, tá bom? Então, façam isso dentro do prazo, porque nós não teremos prazos maiores aí para vocês fazerem a atividade, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar, pode perguntar, tá bom? Eu estou entrando em todas as aulas programadas aí, né, nas aulas da semana, para ir tirando as dúvidas de vocês. Caso vocês queiram, vocês precisam, estarei nas aulas aí marcadas, beleza? Um grande abraço e façam atividade. Até a próxima. O que é o sabbath? ACDC? Motorhead? Oh, o que eles ensinam a essa cidade? O que eles ensinam a essa cidade?